O encontro que aconteceu no Centro Cultural de Rio Claro reuniu profissionais de várias áreas que participaram de palestras que tiveram como foco a segurança, saúde e principalmente a preservação da vida. Um dos principais pontos abordados foi o trajeto habitual Casa-Empresa ou Empresa-Casa que atualmente lidera os números absolutos do total de acidentes de trabalho registrados na cidade de Rio Claro. Desde 2008 nós trabalhamos dentro dos dados epidemiológicos e hoje a estatística mostra que dentro do total de acidentes de trabalho registrados em Rio Claro, 55% desse total representam os acidentes do tipo trajeto. Então faz-se necessário ações junto aos outros órgãos do poder público, seja não só o Centro de Referência, mas a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Mobilidade Urbana, SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, para que nós possamos unir forças para tentar reduzir esses índices e também promover e proteger a saúde dos nossos trabalhadores. Eu acho que o Sereste tem que entrar nesse projeto dos acidentes de trajeto, essa abreviação dos índices de acidente de trajeto, por conta que faz parte do ambiente do trabalhador, a sua rotina diária de ir de volta do trabalho. O Sereste tem que participar sim e tem que desenvolver ações que remetam à queda desse índice drasticamente, senão a gente vai perder vidas e perder vidas não é o nosso perfil. Falar que não tem sinalização na rua, ou falar que não tem a faixa de pedestre, ou falar que não tem uma faixa de páreo, uma placa de páreo, contramão, eu acho que é um pouco, assim, uma desculpa um pouco esfarrapada. Ela tem, a cidade de Rio Claro e alguns municípios são bem sinalizados, né, tem semáforos, né, a questão dos radares, a gente, quanto o Sereste, enquanto cidadão eu posso dizer, que eu não vejo assim como uma arma de arrecadação de multa. É uma arma preventiva, é uma questão de prevenção. E o cidadão estar atento à sinalização já colaboraria, acho que, 90% da queda dos índices de acidentes de trânsito. Cada empresa ficando só com o seu número isolado não tem noção do que ocorre com o todo na cidade. Acho que quando você tem os números da cidade, acho que cada RH, cada departamento de segurança tem condições de trabalhar internamente para conscientizar não só os funcionários, mas também, assim, seus familiares, também para levar mensagem para casa.